Bom, a cooperação internacional em matéria de educação é vista pelo Itamaraty como um dos aspectos mais interessantes de soft power. E isso não é uma novidade para nós. Nós temos feito cooperação educacional desde a época em que não estava na moda a cooperação sul-sul. Nós temos feito isso há muitos anos. Temos, por exemplo, um programa consolidado, que é o Programa Estudantes de Convênios de Graduação, que esse ano está cumprindo 50 anos formando em graduação no Brasil, gratuitamente, jovens africanos, latino-americanos e caribenhos. Do mesmo modo, o Programa de Estudantes de Convênios de Pós-Graduação, que já tem 32 anos, também outro programa consolidado, forma em mestrado e doutorado jovens desses países, dessas áreas que eu citei. Eu gostaria de dizer que esses programas nós temos sempre trabalhado em conjunto, seja com o Ministério da Educação através da CAPES ou também com o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, através do CNPq. Além desses programas, nós temos tido apoio também em trabalhos interessantes com o INEP, que é o Instituto de Pesquisas do Ministério da Educação e que tem sido também um parceiro interessante para as nossas tarefas. Eu acho que esse programa dos diálogos de política externa, essa faceta da educação, está sendo muito útil, não só para nós, Itamaraty, que de alguma maneira temos uma visão geral do que está acontecendo, porque temos contatos com todos esses parceiros. Mas, para os próprios parceiros, tem sido muito útil verificar o que é que cada um vem fazendo. E essa ligação cultura-educação também está muito enriquecedora. Nós temos a possibilidade de permitir à equipe de educação e à equipe de cultura conhecer os trabalhos uns dos outros de uma maneira muito interessante e muito enriquecedora, porque eu tenho visto que isso tem gerado contatos entre instituições que, de outra maneira, não teriam, pelo menos por agora, esse tipo de oportunidade de encontro. Eu acho que o importante aqui é felicitar a ideia, cumprimentar todos aqueles que nos deram o prazer da companhia, porque vieram enriquecer os nossos diálogos, vieram trazer sua contribuição, e eu acho que é disso que o Itamaraty precisa, trabalhando sempre em conjunto com instituições que só podem enriquecer a nossa política externa através das suas atividades. desde um começo deоссerbagem comuns,olde-me. Até aqui é! E aí